Meu nome é André, eu sou professor da Smart Fit das unidades nordestina de manhã e Vila Formosa à noite. Hoje eu tô trazendo um treino pra você que é iniciante e quer retornar aos seus treinos e indo com calma e evoluindo. E hoje nós trouxemos um treino pra você que tá com esse objetivo e esse foco. Vamos começar aquecendo, vamos começar com agachamento. Bora comigo! Força, contrai bem o seu abdômen, bumbum contraído, força na perna, desce devagar, não precisa ter pressa, respeita o seu corpo, respeita o seu ritmo. Trabalha a sua respiração, puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Agora, só incluir agora a ponta do pé. Sobe na ponta do pé, não para o exercício, continua. Vai começar a sentir as pernas esquentar, a sua coxa vai queimar, mas continua, não para. Não esquece sua respiração, seu corpo vai começar a aquecer. Vamos agora a rotação de tronco, eleva o seu joelho, roda o tronco, força no abdômen e mantém a postura. Não precisa ter pressa, pode respeitar o seu ritmo. Quiser ir mais rápido, mais devagar, você pode ir no seu ritmo. E para terminar o aquecimento, vamos de polichinelo. Sobe e desce o braço, abre e fecha a perna, contrai o abdômen, trabalha a respiração, puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Mantenha o ritmo que você consiga sustentar durante todo esse período. E terminando. Parou. Agora você já se aqueceu, está pronto agora para a nossa parte principal. Bora comigo para o primeiro exercício? Agora nós vamos fazer, nós vamos começar trabalhando avanço, fazendo 30 segundos, descansando 15 e passando 30 segundos de novo. Então são duas séries de 30 segundos. Bora lá? Nós vamos trabalhar avanço, certo? Uma perna na frente, desce, sentido ao chão, certo? Contrai bem o abdômen, mantém a coluna reta, vai sentir a perna lá de trás e a da frente, o joelho não pode passar a ponta do pé. Contrai bem o abdômen, vai sentir a coxa lá queimando. Pode devagar agora nessa fase. Nós vamos fazer duas séries de 30 segundos com 15 segundos de descanso, certo? Aproveita mais uma vez. Parou. Respira 15. Aproveita agora, respira, recupera suas energias que nós vamos reiniciar. Agora já aprendeu o movimento. Agora vamos com um pouco mais de intensidade. De novo, mantém o cotovelo estendido, abdômen contraído, coluna reta. Deixe o seu corpo descer sentido ao chão. Sente sua coxa trabalhando e trabalha sua respiração. Mantém a intensidade. Vai sentir sua perna trabalhando. Já está aquecido, agora é só manter a intensidade. Mais uma vez do outro lado e finalizamos essa fase. Agora o segundo exercício é o agachamento sumô. Nós vamos afastar os pés, a ponta do pé para fora. Mesma coisa, 30 segundos, 15 de descanso, mais 30 segundos. Braços lá na frente, contrai o abdômen e desce. Mantém o quadril alinhado com o tronco. Não deixe o joelho para frente. Coloca o bumbum lá para trás. Abdômen contraído. Não deixe o quadril vir muito para frente. Mantém o quadril lá atrás. Trabalha a respiração. Respira. Mais uma vez. Terminou. Descansa 15. Nós vamos fazer mais 30 segundos. Aprendeu o movimento. Agora vamos aumentar um pouco mais a intensidade. 3, 2, 1. Segunda passagem. Desce. Lembrando as pontas dos pés apontadas lá para fora. O joelho na mesma direção dos pés. Trabalha a sua respiração. Contrai o seu abdômen. E lembra, não deixe o quadril vir para frente. Joelho sempre alinhado. Não deixando passar a ponta dos pés. E mantém a postura. Coluna ereta. E abdômen contraído. Mais uma vez. A última. E acabou. Terceiro exercício da nossa parte principal. Flexão de braço. Você pode fazer tanto com o joelho apoiado. Tanto sem o apoio dos joelhos. Como estamos iniciando. Vou fazer com o joelho apoiado. Apoia o joelho do chão. Contrai bem o abdômen. E desce. Empurra o chão para subir. Desce o peito entre os braços. E empurra o chão para subir. Mantém o abdômen contraído. E sustenta o quadril lá em cima. Não deixe ele cair. Trabalha a sua respiração. Sustenta o corpo. Não precisa ter pressa. Vai no seu ritmo. Mais uma. Desceu. Respirou. Temos 15 segundos agora para recuperar. Sustenta o seu corpo. Agora respira. E deixa o seu corpo recuperar. Para a gente ir para a segunda rodada da flexão de braço. Certo? Em 3, 2, 1. Segunda passagem. Contrai o abdômen. Desce devagar. Não precisa ter pressa. Contrai o abdômen. Desce e sobe. Vai no seu ritmo. Estamos só começando a nossa sessão de treinos. É a nossa primeira vez fazendo esse treino. Então vamos conhecer os exercícios primeiro. Trabalha a sua respiração. Mais uma vez. E acabou. Então vamos para o nosso próximo exercício. É o remada curvada. Vamos contrair um pouco o abdômen. Vou precisar de um pouco mais de atenção de vocês nesse exercício. Abdômen contraído. Coluna reta. E vai puxar o braço. E subir os cotovelos próximo ao corpo. Abdômen contraído. Sustenta a posição lá. E segura bem na posição. Se soltar, a gente perde a posição do movimento do exercício. Certo? Sustenta seu corpo lá. E puxa na sua direção. Na direção do seu abdômen. Respira. E 3, 2, 1. Segura 15 segundos de descanso. Esse exercício, se com a execução começar a ficar fácil, você pode pegar o que você tiver na sua casa. Uma garrafa pet com água, alguma coisa. E aumentar a resistência do seu exercício. Certo? Em 3, 2, 1. Vamos para a nossa próxima rodada. Mantenha o abdômen contraído. E puxa. Lembrando de manter sempre os cotovelos próximos ao corpo. Trabalha a sua respiração. Abdômen contraído. Sustenta o corpo. Lá na posição. Não deixa cair muito a lombar. Não deixa os seus ombros descerem muito. E não precisa ter pressa. Vamos conhecer primeiro o nosso corpo. E o exercício. A última vez. Subiu. Respira. Descansa. 15 segundos. O nosso exercício seguinte é abdominal curto. Então, pode ir ao chão. Pode deitar. Não precisa subir muito. Vamos trabalhar agora o abdômen. Pode cruzar suas mãos entre o peito. Ou atrás da cabeça. Só cuidado se colocar atrás da cabeça. Para não puxar a cabeça. E sobe um pouco só. Não precisa subir muito. Pode fazer no seu ritmo. Você pode ir um pouco mais lento. Se tiver fácil, pode acelerar um pouco mais. Lembrando também. São duas séries de 30 segundos. Vai jogar toda a sua força lá no abdômen. Cuidado para não jogar muita tensão no pescoço. Seu pescoço ficar dolorido. Mais uma vez. Subiu. E respira. Segura 15 segundos. Para a gente fazer mais uma série de 30. Aproveita. Aproveita agora para recuperar. Descansar um pouco o seu abdômen. Para conseguir fazer a próxima série completa sem parar. Vamos lá mais uma vez. Deitou. Arrumou a posição. E sobe. Lembrando. Essa força toda tem que ser jogada lá no abdômen. Não deixando o pescoço contraído. Relaxa o seu pescoço. Solta os seus ombros. E deixa toda a sua força concentrada lá no abdômen. Sobe e desce. Trabalha a sua respiração. Em 3. 2. 1. Respirou. A abdominal acabou. Agora vamos para o exercício seguinte. Vamos fazer uma prancha. Então podemos fazer a prancha tanto com o joelho apoiado. Ou sem apoiar o joelho. Apoie os antebraços no chão. Pode apoiar o joelho lá atrás. Ou subir. Contrai bem o seu abdômen. Joga toda a força lá para os seus músculos abdominais. Sustenta bem o corpo. Não deixa o quadril cair. Nem pode sentir peso lá na lombar. Trabalha a respiração. Joga o umbigo lá para trás. Em 3. 2. 1. Respira. Aê! Esse é o final do nosso treino. Agora vamos lá. Pode sentar aí comigo. Contrai bem o abdômen. Relaxa seus ombros. Alonga bem sua coluna. Contrai o abdômen. E comigo. Vamos lá. Puxar a cabeça. Alongar o pescoço. Solta bem seus ombros. Dá espaço para o pescoço. Troca o lado. Trabalha a respiração. Deixa o seu corpo agora descansar. E respira. E aí? Conta para mim. Gostou do treino? Vamos trocar o braço. Respira. Mantém lá a posição do abdômen contraído. Coluna reta. Trocou o braço. Vamos alongar o outro. Aí. Comigo. Subiu. Lá em cima. Entrelaça os dedos. Cresce tudo lá para cima. Puxa o ar. E solta. E esse foi o nosso treino. Muito obrigado por ter ficado comigo até esse momento. Você, aluno Smart Fit. Esse treino é para você. Acesse a nossa plataforma. Olhe todos os nossos treinos com todos os nossos professores. Transcrição e Legendas Pedro Negri